Oi, casada. Ai, mano, nem... Mano, você é louco, cara. Deixa eu até puxar uma partida aqui, senão eu vou ficar no menu um vídeo inteiro, cara. Ah, e atualizaram o jogo, né? Pode ser, querendo. Isso daqui é um mapinha novo. Caramba, tá bonito. Velho, essa semana foi a pior semana da minha vida em questão de ter ficado mal, tá ligado? Assim, doente. Nossa, não consigo nem mexer o carinha dele. Como muitos de vocês sabem, eu tenho sinusite, né? Me virou mexeu, eu tô fazendo o vídeo com a garganta zoada. Isso é uma parada muito chata, porque, né? Eu preciso falar pra fazer os vídeos. E essa semana eu peguei uma gripe, que geralmente não é grande coisa, tá ligado? Tipo, é ruim ficar gripado, mas não é grandes coisas. Só que quando você junta uma gripe com sinusite, é aguda, agressiva, absurdamente... Nossa... Mano, começou de boa, tá ligado? Só o nariz entupido, pá, garganta meio ruim. Nossa, peguei uma kill, né? Eu nem sei o que é que... Nem sei o de outro, mano. Que mapa é esse, cara? É gigante. Isso aqui passou um dia, dois dias. Fui dando uma piorada, o nariz começou a trancar de um lado. Aí passou outro dia, o bagulho não melhorava, tá ligado? O nariz trancando cada vez mais. O nariz inteiro fechado, a parte de fora do nariz, assim, também. Toda dura, sabe? Toda... Parece que eu tava carregando um peso dentro do nariz. Até que no terceiro dia, meu nariz trancou de vez, assim. Tipo, não conseguia respirar mais pelo nariz. Aí quando eu comecei a parar de respirar pelo nariz, eu não conseguia dormir mais, tá ligado? Porque... Eu acordava do nada, assim. Tipo, eu pegava no sono, passava um minuto e acordava. Tipo, tá ligado? Assustado, assim. Sem ar. Aí passou o primeiro dia, assim, sem eu conseguir dormir. No segundo, também, mesma coisa. Sem ar, acordando assustado. Do nada, assim. Como eu não tinha dormido, até durante o dia eu tava parado, assim, né? Tentando fazer alguma coisa. Assistir alguma coisa pra distrair um pouco. Aí eu meio que dava umas pescadas, assim, tá ligado? De umas dormida e... Do nada, eu tava... Assustadão, tá ligado? Tipo, assicciando. E com isso, eu já tinha marcado o Torino, tá ligado? O médico Torino, pra... Ver o que tava acontecendo. O que tava atacando muito forte. Meu Deus do céu. É isso. Pô, eu não jogo o mal-tem-pão. Ele já tá sendo destruído pelo helicóptero aí, assim. Mano, eu não consegui ver ninguém. Que mapa é esse, cara? E passou o segundo dia, também não consegui dormir. Chegou no terceiro dia, também não consegui dormir. Tentando tava no quarto dia. Já tava... Mano, tipo, imagina você ficar quatro dias sem dormir, velho. E essa combinação de ficar sem ar, tá ligado? Assisficiando e não poder dormir. Foi, tipo, uma tortura, mano. Uma tortura, velho. Parada absurda demais, tá ligado? Que isso que foi isso, velho? Foi isso que eu errei, mano. Ai, que saudade de fazer um videozinho, na moral, mano. Nossa. Nem lembrava como que era ficar sem jogar um tempo. É, mano, você é louco. Bagulho... Ai, que situação, cara. Na moral, eu pensava... Eu pensei... Mano, eu pensei que eu ia de base, mano. Eu pensei que eu ia de comes e bebes. Mano, sério, que mapa é esse, cara? Os caras tão fazendo mapa de COD Ghosts? Mas até que uma parada que eu gosto desse COD aqui... Até hoje eu nunca peguei uma partida que só tenha camper, tá ligado? Ele é bem ruchado. Principalmente se for modo assim, hardpoint. Sempre é bem ruchado. Pelo menos eu sempre achei, tá ligado? Deve ser porque eu só jogo contra a tryhard também, nesse cacete. Mas só a tryhard é geralmente mais agitada mesmo. Minha garganta tinha ficado tão ruim que eu não tava conseguindo nem te falar, velho. Eu não tava conseguindo falar que era dor insuportável. Eu até cheguei a pensar que era Covid, mas eu fiz o teste e não deu nada. Foi mais a mistura da gripe com a sinusite. Mas é, hoje eu vou dar uma descansada, tá ligado? Aí, assim que eu melhorar, eu começo a postar vídeo. No enquanto eu tô feliz que eu já consegui voltar a falar e a dormir principalmente, né? Ah, que sniper é essa, mano? Olha os caras, é só falar que não tem cacete. Que arma é essa, meu amigo? Eu amo essa combinaçãozinha, velho, de katana com sniper, cara. Nossa, muito bom, hein? Uh, isso pega. Nadadinha, nadadinha. Ih, caraca. Ai, ai, que brisa, velho. Só tô dando uma nadadinha, mano. Relaxa. Oh, 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 oh. Sabia que ia acertar a 10, mano. Bom, mano, geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Nem sei se deve ficar grande o vídeo ou não. Mas é isso, cara. Pelo menos eu tô feliz que eu tô conseguindo respirar, tá ligado? Logo, logo eu volto com mais vídeos. Logo, 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 logo.